Graça e paz, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, eu quero realizar uma oração, um grande clamor de milagres pela tua vida, esse propósito de sete dias subindo ao monte, não importa, agora a chuva parou um pouquinho, mas tá chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que Deus irá operar maravilhas, o nome de pessoas estão aqui, você que esteve comigo na sexta-feira ou às dez da manhã, ou às três da tarde, ou às sete e meia da noite, o seu nome tá aqui, se você tá acompanhando pela internet, você de Minas, do Rio Grande do Sul, você da Bahia, de São Paulo, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, manda pra mim o seu nome completo, bispo, eu quero fazer parte desse propósito dos sete dias no monte, nós determinamos na igreja sexta-feira que 2022 não será igual a 2021, como tá escrito na palavra em Isaías 43, no versículo 18, Deus quer fazer tudo novo, você tá pronto pra viver o novo de Deus, então eu quero que em nome de Jesus seja tudo novo na sua vida e que você possa ter um ano, o ano mais abençoado da sua vida, esse ano de 2022, se você quer fazer parte, se você quer fazer o seu voto, então manda o seu nome pra mim e fala, bispo, eu quero participar e eu vou colocar o seu nome e você vai estar subindo o monte, representando aqui o seu nome, a sua vida, pra que 2022 seja um ano mais abençoado que você já viveu em nome de Jesus, vamos orar, Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus aqui nós entramos na tua presença e eu peço a Deus, vem abençoar cada pessoa, cada vida, serão sete dias subindo o monte, todos os dias, pra que ela alcance vitória, pra que ela alcance resultados, pra que ela seja abençoada, meu Deus, toma Pai a vida dela em tuas mãos, faz o milagre, até o que era pra dar errado, meu Deus, vai dar certo na vida dessa mulher, na vida desse homem, pois eu determino agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga eu tomo posse em nome de Jesus, amém? Ó, toma posse da sua vitória, se inscreve aí no canal do Bispo, compartilha essa oração com mais pessoas e vamos juntos evangelizar toda a nação para Cristo. Fique na paz do Senhor, fique com Deus.